E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje preste atenção nos detalhes, dessa vez galera a gente vai ver, vamos assistir aí a parte 4 e a parte 5 juntas, porque meio que dividiu o vídeo, então vou colocar em um vídeo só para ficar Um vídeo só vai dar mais ou menos 10 minutinhos, 12 minutinhos aí e esse já é o, como eu disse, o quarto e o quinto vídeo que a gente assiste aqui do VUCO100, o ADJ até fez um vídeo bem legal, da primeira parte, ele gostou também do vídeo e é impressionante os detalhes desse game, é muito insano os detalhes desse game, mano Fico imaginando os 6, sempre falo aqui dos 6 e tal, vai estar muito insano, galera já vai deixando o seu like aí, é, para ajudar a divulgação do vídeo ou no final do vídeo, se você assistir até o final, isso ajuda demais aí na divulgação do vídeo E se inscreve no canal se está aqui pela primeira vez, bom, o vídeo original na descrição, como também o canal e achei que mods para a galera que precisa de grana aí, que joga o GTA V no PC Então, vamos dar o play aqui e assistir essa maravilha que é os detalhes do GTA V Ó, infelizmente esse vídeo aqui não tem tradução, o outro que eu assisti tinha uma tradução Ó, movimentos de homem e mulher nos carros É o que deu para entender ali no inglês, né, nem tudo eu vou conseguir traduzir, na verdade a maioria eu não vou Então, ó, você viu o Michael entrando e a Amanda entrando no carro, então existe uma diferença aí, ó, mais um detalhezinho, poderia ser tipo uma parada robótica, ó A Amanda, ela dá uma viradinha e o Michael, ele já vai com tudo, né, então, a diferença aí entre people, cars, não sei, não entendi, não entendi, não entendi Ah, pessoas com, ah, já vi várias vezes pessoas tossindo e tal, no mapa do jogo Ah, o motor ligado, o motor desligado, os escapamentos Motor ligado, não, desligado, parado Ligado, tá, 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 tá As luzes quebram Ó, se você pode quebrar todas as luzes do jogo, ó Da hora Normalmente seria uma coisa blindada na maioria dos jogos, né A parada que você, ó lá, dá para estourar todas as lâmpadas Insano Apesar de você tentar passar com o carro, vai Vai te parar, mas aí, ó, o vento bate na rede de tênis Olha lá, ele desablou Desablou Pera aí Ele desabilitou o vento do jogo, certo Usando o modo de menu, ele desabilitou E a rede parou Ela não, ela ficou intacta, assim, o vento Mas com o vento Vai tentar passar com o carro dentro dela, para você ver Você passa Interior Interior de shopping, de lojas Ilusão, né Você olha, ó Tomei com uma ilusão, mas na verdade Tá no vidro essa Negócio ficou meio fundo, né Tipo assim, ó Uma imagem que, tipo Deixa aprofundada a parte de dentro Já que não tem como você entrar, né Ó, realiza que o som no... No... O som realiza nos túneis Eu... 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 Câmera... Esse ali eu não consegui traduzir Mano, o outro tava bem legal que eu tava traduzindo tudo, velho Na verdade ele colocou a tradução no vídeo, né Nesses daí ele não colocou Players Runs Low Por que tá a ler em inglês? Não sei ler Traduzir seria outra coisa, né Ah, entendi Diminui a velocidade quando você Sobe Olha lá, ó Velocidade, olha lá Acaba diminuindo Quando você... Subiu uma rampa, né Uma rampinha Nossa, ele começou a subir pra um lado e foi pro outro Olha lá Que isso, mano GPS Vê se eu não entendi Texturas Olha as folhas, cara Textura das folhas, ó Uma são mais amareladas São mais... Alaranjadas Ó Deterior... Deteriorização Sei lá, deve ter falado errado Marcação no asfalto Lugares danificados Ali, ó O telhado E caramba Ó o vidro Quebrado ali, velho Ó a placa Levantada, mano Que louco, velho O que que o Big Smoke tá fazendo aí, velho? Ali, ó Maca de ferrugem, né? Normalmente aqueles pininhos que fica assim, ó Olha lá O negócio te derruba, velho Que louco Que louco, mano Ó os detalhes É muito louco, né, mano? Tipo uns fungos, né? Tênis Mano Mano, eu acho que o GTA 6 vai ter bastante esporte, mano Ó Deteriorizar... Não, não adianta falar isso aí que vai ficar... Vamos pro segundo Ó, essa parte aqui, galera Tem tradução, mano Que loucura Um tem, outro não tem Todo mundo sabe o que acontece quando um penhasco fica... Ao lado do veículo Vamos ver Agora tem tradução Nossa, o vídeo eu aumentei um pouquinho aqui Tá meio zoado Peraí Ah, ele não pula, ele não vai, olha lá É, moleque Ele não vai, olha lá, não vai, mano Que louco Opa Vibram quando você Tá de moto Não deu tempo de ler O vento batendo, né? Todas as pessoas se apressam quando o semáforo fica vermelho Ela tá verde Vermelho Nossa, mano Que louco, velho Olha lá, correu A água está pingando de barcos Olha lá Pesado, hein? Pesado, moleque Carro se movem quando você entra neles Não Amortecedor Olha lá Daquele Seu carro velho, hein? Que fazer o amortecedor ruim Olha lá, ó Quando você entra e você sai e o carro se move Olha lá Tem muito detalhe, né, velho O jogo Alguns carros não estão trancados Câmaras inclinam para o horizonte Em curvas Em... Ah, quando a porta está aberta ele dá uma... Ele dá uma... Câmaras inclinam para o horizonte em curvas Ah, é a câmera inclinam Nossa, esse daí tem que ser... A câmera dá uma inclinada Os outros helicópteros apagam rapidamente Quando está com dano É, dá um... Ah, isso aí a gente já viu várias vezes, né? Ele dá um... As pessoas ouvem quando você está por trás deles É, moleque Caraca, que louco Helicóptero gera um... Vento realista Olha o vento Nossa, mano Muito louco, galera Na moral Vamos ver Nossa, velho O vento na vela Ciclovias úteis Tá muito rápido isso aí, velho São ciclovias, isso aí não sabia não Todos os reboques são carregáveis Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Os negócios estão todos soltos lá dentro, velho Caraca, moleque E agora para a sexta parte, atenção aos detalhes Mais um detalhe Mais um detalhe de textura A bala não passa naquela grade, tá? Só para avisar Olha o óleo, velho Caraca, eu nunca tinha prestado atenção nisso Sério, velho Nunca tinha prestado atenção nisso Nunca Caraca Tá enferrujando, hein? É fungo, na verdade, né? Olha o espelho Mostrando realmente ali atrás, ó Esse espelho é que os caras colocam em loja, né? Olha lá, ó Os dois mostra, velho A parte ali, ó Né? Foi reformada A tinta no chão? A tinta? Ah, alguns cimentos no chão Olha isso, velho Olha isso, cara Esse jogo é animal, velho Olha lá, caiu a ripa Tá ali embaixo, ali, ó Nossa, a parte toda suja Até dizendo que os Estados Unidos aí é toda limpinha, ó Tem uns lugares sujos Ó, a sombra na lanterna Pegando tudinho a parte da parede Tipo assim, tem muito lugar que você fala assim, velho Que era para ser tudo ctrl c, ctrl v e não é, velho Bom, muito, muito bom esse vídeo, muito legal mesmo É, como eu disse, esse é o quinto e o sexto pro criador, né? Mas eu tava olhando no canal dele, ele meio que trocou as bolas Mas foi até o três, eu veio para o cinco Então aqui no canal é o quatro e o cinco Eu coloquei junto, tá? E a gente já viu o primeiro, o segundo e o terceiro Dá uma olhadinha aí, galera, no canal Pra quem não assistiu Ou se não, vai lá no canal do Vulk e assiste lá, sei lá Assiste aqui que você dá uma força, beleza? E é nóis, tamo junto Like, compartilha, se inscreve no canal Obrigado, galera, pela moral e por assistir Até a próxima E fui!